Agora nós vamos preparar o queridinho da família, bolo de chocolate. E se eu disser que nós vamos fazer em 5 minutos, fica mais queridinho ainda. Hoje eu escolhi um formato bem prático, é uma forma de vidro que qualquer um tem em casa, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai preparar o nosso bolo aqui e aqui a gente vai cozinhar. Lembrando que eu vou preparar em 5 minutos no micro-ondas, tá bom? Então a gente vai primeiro usar os ingredientes secos, que é meia xícara. Eu tô usando o cacau em pó e 100%, mas se você quiser usar um achocolatado, também tá valendo, tá? Eu sempre falo pela saúde também, então eu vou usar o cacau, que é mais saudável e tem mais gosto de chocolate. Mas pode usar o achocolatado já. Vou usar meia xícara de açúcar, isso mesmo, meia xícara de açúcar num bolo. Como eu tô usando o cacau, que não tem açúcar, eu posso colocar esse açúcar um pouquinho mais forte, tá? E se você estiver usando achocolatado, então é só meia xícara mesmo. Olha aí, ó, agora eu fiz um achocolatado pra fazer meu bolo, aí ó, açúcar com cacau. Vou usar uma xícara de farinha de trigo. Farinha de trigo, neste caso eu tô usando a especial, tá? Que o bolo fica mais leve. Então, aqui, mais um pouquinho, aqui, foi farinha. Misturou. Misture os ingredientes secos. A técnica pra fazer esse bolo é simples, misture os ingredientes secos. Qual que é o outro próximo ingrediente seco? Fermento, é seco. Então eu vou colocar uma colher de sopa. Pra quem chegou agora aqui, ó. Uma colher de sopa é a tampa, bem prático, hein? Aqui, mistura os secos. Agora vamos pros molhados. O que que é o molhado? Ovo. Um. Dois. Ó. Certo? Vou colocar a casca aqui no lixinho. E vou pegar meia xícara de óleo. Lembrando que o óleo é sempre magro, tá? Então, a medida da xícara, mais pra baixo que pra cima. Tá bom? Na dúvida, sempre menos óleo. É só pra hidratar aqui a nossa receita. Agora eu vou pegar esse pozinho e vou misturar com o ovo e com o óleo. Fácil assim. Chama a agorizada, se você tem criança em casa, já ensina pra eles que eles conseguem fazer o lanche bem fácil. Aproveita e coloca toda a família pra ajudar a trabalhar. Aí todo mundo vira cozinheiro e aí você vai ter férias, né? Vamos lá. Olha aqui, misturando tudo, eu tenho que fazer sumir essa farinha. Esse é o pior serviço dessa receita, ó. Misturo tudo, eu tenho que fazer sumir essa farinha. E como o pozinho do cacau é mais fino, sobrou alguma coisa aqui, eu vou colocar um pouquinho. Tem que misturar um pouquinho mais. Vamos lá. Fazer sumir o seco. Esse é o principal trabalho de vocês agora, tá? Aqui, ó. Tá quase sumindo tudo. Tá meio estranho, mas vai funcionar, tá gente? Sumiu o seco, só. Tá tudo molhadinho, não ficou gruminho de farinha. Agora eu vou usar água. Meia xícara de água e vamos lá. Agora eu vou hidratar isso aqui. Isso aí. Vamos lá. Água quente. Se você for aquecer no micro-ondas, 30 segundos. Meia xícara, 30 segundos. Ou tem uma térmica de água quente na cozinha que tu vai funcionar. Beleza. Aqui no sul a gente toma chimarrão, né? Então, tô sempre com a térmica do lado, então já aproveita a água quente que eu tenho aí e a gente já faz as receitas junto, tá bom? O que que acontece? Eu coloquei a água, já tá tomando forma de massa de bolo. Lembrando que ela tem que hidratar toda, tá? Então, eu tô misturando bem. Como já tem o fermento e já começa a agir quando eu coloco a água quente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tô achando um pouco seco. Ó, escorre da colher, mas tá pesado. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. E essa variação vai acontecer quando você usar cacau em pó, que ele precisa de mais líquido pra hidratar. Ou quando você usar achocolatado, que já tem açúcar na composição. Então, quando você usar cacau, que é o caso que eu usei aqui, ele é um pó mais... não tem mistura. Então, ele vai precisar um pouco mais de água pra dar a textura que eu tô buscando. Lembra que eu tô ensinando vocês a cozinhar. E cozinhar são técnicas e pontos. Então, o que você vem pegar aqui comigo? Você vem pegar o ponto do bolo. E aí você vai entender da receita. Você não vai errar nunca mais, tá? Ó, a massa ficou lisa. Esse pouquinho de água que eu coloquei a mais, olha aqui. Tá vendo como escorre diferente na colher? Olha aí, ó. Ele escorre com vontade, com lisura, ó. Essa massa tá legal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar 5 minutos pro micro-ondas. Vamos lá? Bolo de chocolate. Teste drive. Vamos lá? Faca limpa. Faca limpa. Faca limpa. Bolo cozido. Não é assado, tá? Fofinho, macio, maravilhoso. Essa melequinha que tá aqui no meio, desconsidera. Olha aqui, ó. Quando você usar uma forma que tem furo no meio, pode acontecer também. Ó. Eu posso deixar até aqui pra misturar com a cobertura. Mas se você quiser tirar, tira. Porque se você insistir em terminar de cozinhar isso, o resto do bolo fica seco e duro. E aí tem gente que diz, bolo de micro-ondas é ruim. Se você não souber fazer, nem o bolo de forno convencional vai ser bom. Então aqui eu vou te ensinar todas as técnicas pra melhor aproveitamento do seu equipamento. No caso, nós estamos fazendo bolos que são saborosos também no micro-ondas. E cinco minutos tá valendo, né? E agora, bolo de chocolate sem cobertura, não tem graça. Parece que fica faltando alguma coisa. Então chegou a hora da cobertura. E essa é a cobertura preferida aqui de casa. Por quê? Porque é simples e sempre dá certo. Então você vai usar um por um. Uma, duas, três generosas de açúcar, porque eu tô usando cacau, tá? Se fosse usar achocolatado, você usaria três de açúcar. Pode ser rasa, mas bem importante do açúcar que ele seja refinado. Porque como a pegada é bem rápida aqui no micro-ondas, se eu usar o cristal pra fazer a cobertura, você vai sentir os pedacinhos do cristalzinho do açúcar. Então, pra cobertura, tem que ser o refinado. Tá bom? E aí eu vou usar três rasinhas de chocolate, porque esse cacau aqui é mais forte do que se for um achocolatado. Se for achocolatado, você usa três, três bem cheias. Tá bom? Isso aí. E agora eu vou usar três de nata, tá? Eu uso muita nata aqui. O que é a nata? Pra quem não tem nata ou não conhece nata, nata é antes da manteiga. Esse creme aqui é batido, reduzido, sai o líquido e vira manteiga. Então, se eu não tiver nata ou se eu não conheço nata, mas eu conheço manteiga, manteiga todo mundo conhece, que é isso aqui. Eu vou usar uma colher de manteiga e dois de leite, se eu não tiver a nata. Agora, se você tiver a nata, aqui já tem o leitinho junto e tá fresco, é o creme de leite fresco, tá? Só que aqui a gente tem ele numa textura bem boa, olha aqui. Três colheres. Aí eu não preciso misturar nem o leite nem a manteiga, porque eu tenho tudo aqui. Então, o leite, a manteiga, tá aqui dentro. Misturei tudinho, tá? Não dá pra levar pro micro-ondas nada seco. Então, a gente mistura. Mistura. Misturou. Simples assim, ó. Se eu coloquei três de açúcar, três de achocolatado, no caso aqui, três de chocolate em pó, 100% que eu tô usando, e usei três de nata, eu vou levar pro micro-ondas por quanto tempo, Kátia? Por três minutos. Então, vamos lá. Pronto. Três minutinhos se passaram. Vamos dar... Agora, lembra, cozinheiros e cozinheiras de plantão, ponto na colher, ó. Olha aqui. Tá? O que que eu tô fazendo, ó? Ele tá escorrendo da colher médio pra fino. Então, essa cobertura vai ficar um pouquinho mais molzinha, tá? Se eu quero ela casquinha, eu tenho que colocar mais uns 30 segundos. Aí, a decisão é de vocês. Essa aqui penetra no bolo, fica legal, mas dá pra cozinhar um pouquinho mais ainda, ó. Tá puxando, mas não tanto. Então, tá médio. Querem que eu coloque mais 30 segundos? Querem? Vou lá. Mais 30 segundos, então. Essa ideia dos 30 segundos no micro-ondas faz toda a diferença. Você muda pontos na receita nos 30 segundos no micro-ondas, tá bom? É mágico. Aquece meia xícara de água, dá o ponto diferente, um ponto a mais na minha cobertura, enfim, no bolo também. Às vezes, se tu perceber que a diferença no teu micro-ondas, porque tem a diferença de potência, você investe nos 30 segundos a mais, se tu não tem dúvida. Ó. Dá uma diferença na textura. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha aí. Puxa bem mais fio, ó. Tá vendo? Ele puxa mais fio. Esse é um cremezinho que a gente vem aqui. Olha isso aqui. Tem brilho. Vai dar lisura. A gente espalha. Enquanto que tá quente, a gente consegue colocar a colher. Depois ele vai ficar numa outra textura, né? Vai esfriar e vai mudar a textura. Mas você pode ver que ele já fica em cima do bolo. Nessa aula aqui, eu resolvi fazer numa forma inteira. Não desenformar. Tem a outra aula aí que a gente fez com um buraco no meio, bolo de aveia com açúcar mascável e banana, tá? Então, você pode escolher o formato que você quer. Então, você consegue ter o bolo. Eu fiz ele aqui dentro e aqui dentro eu vou servir. E aí, vamos acabar com granuladinho pra ficar com uma cara bem boa. E aí, eu quero cortar pra vocês porque sempre a gente só vê a cara e não vê o coração, né? Aqui a gente mostra a cara e mostra o coração. Então, eu vou cortar ele pra gente provar ele junto, tá bom? Vou pegar um pratinho aqui. Vou cortar. Tá quente? O certo é esperar um pouquinho. Mas vamos lá. É o que a gente faz em casa. Comer bolo quente. Delícia, né? Então, eu vou pegar com a espátula. Primeiro pedaço aqui. Como eu tô tirando da forma. Olha isso, gente. Olha isso, isso, isso. Olha que delícia de bolo de chocolate. Quer ver? Olha. Fofinho. Hum. Delícia. Hum. Bem suave. Bem chocolatudo. Maravilhoso. Pra você.